E atrás do que restou Comigo tudo que eu sempre quis Vai te fazer feliz Traduzir o melhor do amor Tô tão longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu De Saturno o anel Até as ondas do mar Tente me compreender Só terei total prazer contigo Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração Vai poder sossegar E atrás do que restou Foi tão belo o nosso amor Eu não creio Que tudo acabou Tem um mundo pra te dar Tem um brilho no olhar Tão sincero Vem viver comigo Tudo que eu sempre quis Vai te fazer feliz Traduzir o melhor do amor Tente me compreender Só terei total prazer contigo Preciso de você Vai poder sossegar Preciso de você Sentir o teu calor E tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração Vai poder sossegar Tchau 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 Tchau